É uma articulação maior de pessoas, mas a imprensa tem interesse por esses casos, né? Então, essa possibilidade de transformá-los em personagens, né? Então, desses meus casos que eu encontrei, o Antônio de Castro Martins é o exemplo, porque a história dele é realmente uma história que envolve elementos diversos daquela sociedade que o jornal tem muito interesse, então sai muita coisa na imprensa, né? Inclusive o retrato dele. Que coisas são essas, né? Um fotógrafo português, que vem para o Brasil, é premiado numa exposição. Abre a sua casa fotográfica, depois entra em falência, aí sai do Rio e vai para Niterói. Aí, em Niterói, acaba que ele é pego, né? Falsificando. Ele tem contato com várias outras pessoas. Ele tem contato com Victor Teles, que também já tinha sido processado. Além disso, ao estudar o caso, a polícia estudar o caso e começar a investigar e chamar as pessoas, acontece um dos peritos que é nomeado, ele se suicida, né? Então, mais um elemento. Aí falam, se insinuam algumas coisas sobre o suicídio. Enfim, a história do Antônio de Castro Martins, ele se transforma no personagem e a imprensa se interessa por isso, né? Então, por isso que o caso dele é bem retratado na imprensa. E também, eu acabei tendo acesso ao processo, né? Para ver mais detalhes do caso dele. Ainda, né? No laboratório do fotógrafo, né? A gente imagina, então, que no laboratório, né? Quer dizer, o que acontece? A gente tem a potencialização de algumas características da fotografia, né? A fotografia também, gente, é muito usada para reproduzir alguma coisa. Uma coisa já existente, né? Então, eu posso produzir uma imagem, mas também no século XIX, a fotografia é muito usada para reproduzir imagens, né? Então, esse caráter da reprodução é também aquele caráter que vai ser potencializado para a falsificação de células. Além disso, enfatizar o princípio de realidade. A fotografia trabalha com isso, com o princípio de realidade. A fotografia é uma das principais invenções do século XIX, e o que ela traz de novo é essa ideia de que uma representação, né? Ela se parece muito, tem um caráter de similaridade com aquilo que ela representa. Essa é a ideia do princípio de realidade. Então, na reprodução fotográfica, no caso da falsificação, tem que enfatizar essa característica de reforçar o princípio de realidade, né? A outra questão também é essa manipulação de procedimentos próprios do ofício do fotógrafo, né? Conjuntamente com afazeres de outros ofícios, né? Então, são os afazeres e técnicos procedimentos do campo da fotografia, do campo da impressão, do campo da pintura, do campo da química, né? Então, nesse sentido, o fotógrafo, ele manipula esses outros afazeres e técnicas de outras áreas que são próximas ao campo da fotografia, né? E, no caso aqui também, não se trata de subverter as regras do meio, né, gente? Mas potencializar. Então, não é subverter aquilo que a fotografia faz, mas potencializar tudo o que ela fazia para que, então, a falsificação fosse bem feita, né? E quanto ao resultado, né? O resultado é que a imagem mais fiel, a mais real, se tornaria mais perigosa, né? Por conta, ela se parece tanto com a original que ela se torna mais perigosa. Então, quanto maior a perfeição, maior o risco que ela traz, né? E também, aliás, risco para quem, né? A gente pode comentar isso daqui a pouco também. E quanto maior a perfeição, maiores as chances de sucesso e menor a diferença entre o verdadeiro e o falso. Então, o que é verdadeiro e falso ali? Até mesmo os períodos técnicos que teriam que avaliar se uma ceda é verdadeira ou não, eles ficavam em dúvida por conta, né, desses princípios de realidade que são enfatizados, né? Então, quanto maior a perfeição, então, né? Mais problema vai trazer nesse sentido, né? Porque ela vai ser mais aceita facilmente e também, na hora de definir a diferença, não se sabe muito bem o que fazer, né? Então, essa seria basicamente, né? Uma notícia bem ampla sobre a pesquisa. E agora, se vocês quiserem fazer uma pergunta, algumas perguntas, estão aí à disposição de vocês. Vamos dar um aplauso para o professor Rogério. Obrigado. 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 Obrigado.